O funcionário de meio período deve estar chegando. Que presença é essa? Estou morto? Me desculpa por chegar atrasado. Quem é você? Eu sou o funcionário de meio período que foi indicado pelo Sr. Crome. Me chamo Lloyd Belladonna. O Crome mencionou ele, mas com certeza o subestimou. Ei, que que ou? Ah, patrão! Que bom ver você! Sempre relaxando quando não estou olhando, não é? Lloyd? Essa é a nossa funcionária sênior, Kikyo. Você é o funcionário de meio período que começa hoje? É um prazer, rapazinho. Eu sou o Lloyd. Não vou ficar por muito tempo, mas agradeço pela sua ajuda. Nossa, que rapazinho educado! Ensine ele direito, tá bom? Pode deixar. Tá? Pode começar limpando. Eu? Mas sozinho? Escuta, rapazinho. Como funcionário do hotel, você deve estar disposto a enfrentar dificuldades com um sorriso no rosto. Não só para os hóspedes, mas para ajudar a equipe sênior, você precisa... Prontinho. Então você gosta de piadas, hein? O quê? Eu esqueci de alguma coisa? Ah, esqueci de limpar as clarabóias. O Kik tá acontecendo! Ei, desculpe te incomodar, Lloyd, mas nossa, isso tá brilhando. Ah, patrão, eu já terminei de limpar. Oh, isso é impressionante. Patrão, qual é desse rapazinho? Segredo. O quê? Podemos ir para a próxima tarefa. Sim. Oh, você ficou ótimo com o nosso uniforme. E qual é a próxima tarefa? Um hóspede importante que devia chegar amanhã vem mais cedo. Gostaria que ajudasse a recebê-lo. Recebê-lo? Eu? Ele é um nobre, um pouco difícil de lidar. Mas temos que fazer isso sem pressão. Apenas sorria. Sorria. Lorde Trionine, estamos muito felizes que chegou mais cedo. Acredito que conseguiu terminar os seus negócios sem problemas. Mas o que é isso? Até parece que você não queria que eu viesse. Não, isso certamente não é o caso. Não estamos numa reunião. Deixe que eu mesmo sirva minhas próprias bebidas. Mas é claro que sim, eu estava pensando a mesma coisa. Beber enquanto admiro ciprestes não é nada mal. Meu Lorde, estou muito impressionado. Como reparou na floresta de ciprestes, em breve será um tesouro nacional. Silêncio, seu idiota. Eu estava falando sozinho. Mas é claro, me desculpe, me desculpe. Então, senhor, como disse o seu secretário, a floresta de cipestes é muito popular entre os turistas. Então, vamos lá.